O time do Cruzeiro viveu nessa última década momentos terríveis e, para ser sincero, os piores momentos de sua história. Mas o Cabuloso vem mostrando uma melhoria muito insana, o time está sendo reconstruído e a cada dia que se passa, vai se provando que está voltando aquele Super Cruzeiro que todo mundo conhece. E é por esse motivo que a gente vai pegar o barco andando aqui e vamos reformular o time do Cabuloso nessa nova Master League. Vocês pediram, vocês comentaram e a gente faz uma Master League inédita, nunca jogamos aqui no Cruzeiro e vamos tentar, com o Fernando Diniz, levar o time ao topo do mundo. Isso porque o objetivo em duas temporadas são classificar para a Libertadores, na próxima temporada buscar o título dela e, quem sabe, o Mundial de Clubes. Será que a gente vai conseguir? Enquanto o Fernando Diniz já está chegando aí para dar a sua primeira entrevista nessa nossa reformulação, eu peço a você que curta a série para deixar o like e se inscrever aqui no canal se você caiu de paraquedas. Vire membro também para ter acesso antecipado aos novos episódios e lembrando que esse aí é o Super Pet para PES 2021. Você pode adquirir pelo primeiro link na descrição e esse é o mais completo e atualizado pet do mercado. É o único que possui 20 narradores brasileiros diferentes, mil estádios e inacreditáveis 16 mil faces para tudo quanto é jogador. Para você ter uma ideia, os times da série A e série B, seja o principal jogador, seja o quarto goleiro, todos, todos eles têm face. Nenhum pet chega nem perto disso e ainda vale lembrar que é o único pet do mercado que não crasha o seu save, nem na Master League, nem no rumo ao estralato. Esse aí é o Goggles Pet. Primeiro link na descrição e se o seu PC não rodar o PES 2021, tem uma opção para você fazer o teste e pode me chamar lá no Instagram se você tiver alguma dúvida. Lembrando que nesse link também tem a opção do pet para PES 2017 e também para PES 2013, todos 100% atualizados. E a galera do console não fica de fora, tem os option files mais atualizados do Brasil, tanto para PES 2020 quanto PES 2021. E se você também não tiver o jogo, tem a opção dele, tudo isso nesse único link. Me chama lá no Instagram se tiver alguma dúvida, todos os pets vão com tutorial de instalação e suporte via WhatsApp. O atual time do Cruzeiro está nessa formação, a gente tem ali o Cássio no gol, tem uma dupla de zaga não tão ruim, cara. O meio campo ali também está maneiro, mas os principais jogadores aí do Cruzeiro, pelo menos o principal deles, é o Matheus Pereira, camisa 10. Vamos deixar ele jogando pela direita, galera aí que torce para o Cruzeiro. Vai comentando aí e deixa embaixo os principais jogadores, né, quem está em boa fase para a gente saber e ir testando eles aqui também na série. Por enquanto, o sistema do Cruzeiro está jogando com meias de ligação, ali tem o Lucas Romero. Eu vou fazer o seguinte, dá uma recuada dele de volante e a gente bota o Matheus Pereira mais à frente, o Matheus Vital, aliás, para ele ser uma espécie de meia atacante. Se bem que a gente está ali com o Matheus Henrique jogando de meia de ligação, ele fica um pouquinho mais recuado. Como eu não conheço muito bem o time do Cabuloso, eu vou fazer o seguinte, ó, o Vilauba, vamos botar ele ali de zagueirão e eu vou tirar o João, cara. João Marcelo vai para o banco. A gente está botando os caras com o overall mais alto ali, temos algumas boas opções para o ataque, ó, o Lautaro Dias e o Juan de Neno. Mas eu vou ser sincero, vou pegar aí com o Caio Jorge firme, o cara ainda tem 22 anos, tem um overall maneiro e ele pode evoluir. No futuro a gente pode até negociar aqui por uma boa grana. Banco de reservas do Cruzeiro e nos suplentes também, ó, tem muitas opções, cara. Gabriel Verón, vou pegar esses caras aí principais para eles serem boas opções no banco. Temos o Rafa Silva, esse eu posso negociar, o Arthur Viana também. São jogadores aí, ó, o Arthur é novo e tal, mas a gente já tem o de Neno, tem o Lautaro Dias, a gente tem que dar uma enxugada no elenco. E de goleiro eu posso vender aí o Léo Aragão, deixar o Gabriel Grano como reserva do Cássio. A gente pagou várias dívidas aí do Cruzeiro para a série ficar mais difícil, temos apenas 18 milhões. Não dá para comprar ninguém e com 5 de salário não paga salário de ninguém. Então vamos ter que fazer uma limpa, são 34 jogadores aí no elenco do Cabuloso. Eu vou pegar aí de overall para baixo, ó. Vamos tentar negociar de 75 até os 70, todos vão para a lista de transferências. E aqui acima, como eu havia dito, vamos botar alguns atacantes na lista, já que a gente tem muito centroavante no time. E o Rafa Silva vai ser um dos negociados, ele tem um salário alto de 6 milhões, o valor dele é muito baixo. Mas o salário está pegando e a gente precisa ter mais para poder buscar, nem que seja jogadores fora aí de contrato. Já se passou algumas semanas aí, mano. Antes do início do campeonato, olha só o tanto de oferta que surgiu para o Cruzeiro. Vamos fazer alguns negócios interessantes. O Rafa Silva, como eu disse, tem um valor muito abaixo, nem compensa pedir mais, né. O valor de mercado, 2,3 milhões. Aí a gente vai negociar com o Sporting de Portugal, só para dar uma grana aí no nosso salário. Se liga. Tem oferta também pelo Ramiro. O Ramiro está valendo 5 milhões, o Vitória de Guimarães está querendo ele. Vamos ver qual é da parada. É uma oferta pela metade, 2,6 milhões. Aí a gente não vai dar cara de graça também não, né. Pera lá, vamos pedir 4,100. Fernando Henrique, 74, o valor dele de 2,500 que os caras estão oferecendo, ele vale 4,300. Então vamos pedir os 3,800, que é a multa recisória. O Everton Zagueiro, 72, já vamos vender. O valor dele é muito baixo, menos de 1 milhão. E temos aí mais uma oferta aqui abaixo. Além do Everton, tem o Joseph, 72, também valor muito mínimo. Vamos vender ele para o Vila Nova, para a gente fazer uma limpa aí no elenco. E tem a última oferta do atacante Arthur Viana. Também um valor muito baixo, cara. O moleque ali pode evoluir mais de momento, sei não, em 20 anos de idade já, 70 de over. Acredito que não vai dar em nada. Vamos aceitar essa oferta. Eu já vou pegar aqui e dar uma promoção para o Cássio. Mano, pela idade e pelo conhecimento do futebol, ele vai ser o capitão do time. Oferta muito boa aí pelo Lucas Vilauba, 79 de over, mais oferta de 9,400. Eu não vou aceitar, mano. Ele é titular aí desse time. O Ramiro, os caras aumentaram um pouco do que a gente pediu, mas ainda está abaixo do que ele vale. Acredito que é doideira, mano. Boa, não vou aceitar não, mano. Interrompe essa negociação ali para os caras verem que a gente não vai dar jogador de graça. E sobre o Fernando Henrique, esse time não quis chegar nos 3,800. Vai começar a Copa do Brasil, temos estreia diante do Mirasol e por enquanto só vamos estudar o nosso time para ver onde devemos buscar reforços. E sim, senhoras e senhores, dá uma ligada. É tudo atualizado de verdade. Saca como está o Mineirão com a fumaça azul do time Celeste e ali o túnel de acesso nas cores do Cabuloso. Isso é como qualquer time, cara. Qualquer time que você for jogar. Olha aí que maneiro os caras subindo na escadaria de acesso ao gramado. Toda a movimentação da torcida vivida. Ela realmente tem vida aqui nesse patch. Os bandeirões do Cruzeiro. Olha só a torcida do Mirasol também. Cara, os logos, os scorebirds aí da Copa do Brasil. É insano, velho. Na moral. Vamos lá para dentro então, moleque. Bora ver se o Cruzeiro está fulminante. A gente precisa estudar o quanto antes onde tem o time, o setor mais fraco do elenco. Onde a gente realmente deve buscar reforços. E você aí que torce ou conhece muito bem o time do Cruzeiro. Já vai comentando aí para a gente saber, cara. Temos que fazer alguma contratação antes do fechamento dessa primeira janela. Aí vem o Lucas Romero. Abre o jogo no Matheus Henrique. Dele para o Barreal. Rolou ela para o Matheus Vital. Bateu colocado. Tentamos buscar o cantinho ali do Muralha. Aí o Marquinhos vai dominando. Tentou bola lá na frente para o Rafael Silva. O Mirasol vai para dentro. Vamos pegar isso aí, moleque. Olha o Rafael aí, rapaziada. Para o Léo Gamalho. O cara que nunca se aposenta deve estar com 90 anos. Desde quando eu era criança eu conheço o Léo Gamalho jogando aí no futebol brasileiro. O cara saiu sozinho, ó. Já deu para ver que o nosso sistema de defesa ali é meio falho, né. A gente pode ter que mudar aí a formação, o jeito dos zagueiros se posicionarem. Tem Matheus Pereira. Está encostando ali. Vamos esperar a passagem do Willian. Vai o lateral do Cabuloso. Segurou. Voltou no Matheus. É o craque da camisa 10. Tenta carregar para o lado. Ah, mano. Adiantei demais. E vou tomar um cartão amarelo para tentar tirar a bola aí. Acabei fazendo a falta. Vem, chutão, moleque. Léo Gamalho escurou para o Gabriel. Bota lá no chão o Mirasol. A gente está deixando muito espaço, ó. Eu estou achando que não está muito conectado o nosso meio campo com o ataque, não. Olha aí o chute. Ah, brincadeira, velho. Vamos ter trabalho para formar esse time. Léo Gamalho bola na rede. Olha o que eu falei. Todos os jogadores sem face. Até do Mirasol aí. Todo mundo com face real. E o Diniz pistolaço ali. Vem bola, moleque. Matheus Vital. Já encosta ali o Pereira. Vamos, Matheus. Caraca, mano. Tem que dar aproximação ali. Bota o time mais ofensivo. Mirasol já recuou a seta e a gente vai para dentro. Olha o Matheus. Ajeitou para o Vital. Vem bombar. Vai cabuloso. Matheus Vital é gol do Cruzeiro. A Raposa sai na frente. Matheus Pereira toca de Matheus para Matheus. E bola no fundo da rede do Muralha. E apesar do empate ali, ó. O Mirasol segue recuadinho. Para ele está bom demais, né. Para decidir lá em São Paulo esse jogo da volta. E a gente sabe que precisamos virar esse jogo e de repente fazer uma vantagem. Bola ali para o Matheus Pereira. Já chegou linha de fundo para o Caio Jorge. Sensacional Muralha. O Caio Jorge já ia reclamar o seu Cuscas ali diante da FIFA. Que bola, moleque. Tem mais um ataque. O Cruzeiro tem. O Rafael Silva pega. Olha o Léo Gamalho de novo, cara. Nossa defesa está mal, mano. Nossa defesa está dando muito espaço para o veterano atacante do Mirasol. Seguinte, mano. O Matheus Pereira está amarelado, mas vou tirar ele não. O problema é a seta. Mas eu vou sacar o Álvaro, mano. Vamos meter o Gabriel Verun aí para o segundo tempo. Caio Jorge está bem. Mas ali nas laterais, ó. A gente vai ter que buscar pelo menos um lateral direito aí no mercado. Só temos o William aí nos melhores jogadores. Eu vou botar o Kaique Bruno no lugar do Marlon para dar um reforço ali. O João Marcelo já chegou a setenta e nove. Vamos tirar o Zé Ivaldo para ver se essa dupla aí com o Vila Alba funciona e não deixa tanto espaço para os atacantes deles. Bola por cima. João Marcelo escora. Olha o Matheus Henrique. São três Matheus ali no time titular do Cruzeiro. Lucas Romero carrega. Já rolou para o Vital. Chamou o Matheus Pereira. Pode ir para cima, não tem muito o que fazer ali não. Eles marcaram, fecharam a grande área. Mira só o recuadinho nesse momento. Aí o garoto Kaique. Entrou agora há pouco. Faltou comunicação, né? O Gabriel Verun. Era para ele ter se posicionado ali para receber o passe. Eu achei que ele ia, mano. Está faltando entrosamento, né? A gente vai ter que achar o time ideal e jogar muitas partidas com eles para melhorar o entrosamento do time para acontecer essas tabelas. Porque aqui, mano, é ultra realista. Se não tiver entrosamento, as tabelas não vão funcionar. Os jogadores não vão dar opção de passe. É aquela parada toda. Aí vem Kaique Bruno. Bora. Cabuloso. Gabriel Verun. Boa, Gabriel. Foi para o individual. Chegou na moral. Mandou para o Kaique. Jorge furou. Ele furou a cabeçada. Aí vem bola. Valdívia manda. Kaique Bruno. Escorou essa. Vamos lá, Matheus Pereira. Distribuiu para o Gabriel Verun. Pode dar para correr, time. Mete essa bola no alto. Kaique Jorge. Cai o Jorge para o Matheus Pereira. Muito forte, cara. Batidão lá do Muralha. Essa bola não sobra com a gente. Impressionante, ó. Falta de posicionamento ali no time. Tem bola pelo alto. Rafael Silva chegando. João Marcelo. Faz o corte aí. O zagueirão do Cruzeiro. E a torcida começa a vaiar que a gente não está tendo domínio da partida. Mirassol está tocando como quer. Agora pode dar bom, hein. Cai o Jorge. Meteu essa para o Gabriel Verun. Vamos encostando. Toma ali. Bola Matheus Pereira. Matheus Henrique, aliás. Para o Caio Jorge. Já olhou no Pereira. E ele estava impedido. Essa bola se passasse ali. O juizão já ia marcar. Vamos pressionando. Vai acabar, mano. Deu para ver que a gente tem que melhorar bastante. Tem que melhorar muito, mano. Na moral. Empate no Mineirão. Agora vamos lá para Mirassol. Tendo que vencer os caras. E vamos chegar aí ao último dia da janela, hein. Em penúltimo dia. Vamos ver se tem algumas ofertas interessantes. O nosso olheiro observou alguns jogadores aí no mercado. Até o Davi Luiz ali do Flamengo. Damian Dias também meia atacante. Mas alguns jogadores ali não valem muito a pena. Eu estava querendo alguns moleques mais novos ali para a gente treinar. Tem aqui, ó, o Vitinho, meia atacante, 74 com 20 anos. Eu sei lá, véi, se ele vai render para a gente manter ele no time. Temos o Japa aqui de 76 que tem 20, né. Eu vou manter o Japa e eu vou negociar o Vitinho para a gente ter mais grana aí, principalmente no salário. E a parada que eu falei, mano, ó. Lateral direito a gente não tem, ó. Só temos o Gasolina. É, Wesley e Gasolina dá para quebrar o galho. O Gabriel Verón se lesionou na última partida, 5 jogos fora. Eu sei lá, mano. Se a gente, com a grana que tem, vai dar para buscar algum reforço. Eu já vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar o Zé Ivaldo, botar o João Marcelo para fazer dupla com o Lucas. E a gente já está com 74 de entrosamento. Temos que chegar acima de 80 para começar a funcionar as tabelas. No nosso elenco também temos muito volante. Além do titular ali, o Lucas Romero, temos o Peralta, temos o Lucas Silva e o Wallace. E ainda o Ramiro de meia de ligação, além do Fernando Henrique lá de fora. E é o seguinte, ó. Eu já vou adicionar aqui o Dario Benedetto, que no momento que eu gravo ele está sem clube. Seria um excelente centroavante experiente. 34 anos. O salário dele que está pesando. Mas a gente conseguiu um espaço, né. E ele aceita até redução salarial. Eu quero saber de vocês se vale ou não a pena comprar ele. Vamos deixar ele aqui na lista. Nesse primeiro episódio eu não quero buscar reforços, porque eu quero saber a opinião de vocês. Então vai comentando várias sugestões que eu vou ler todos os comentários e adicionar ali nas listas para a gente buscar os reforços. E agora bora, hein, mano. Olha quem está aí no gol agora é o do Mirasol. Vanderlei, ex-goleiro do Santos. Jogava muito. Impressionante como ele caiu de rendimento. E o estádio do Mirasol também. Tem todos, mano. Eu estou falando. São mil estádios. E a torcida, a massa celeste, comparece. E está bonito ali também. 5 mil torcedores é a nossa capacidade para esse jogo. Vamos fazer a parte. E temos que vencer, hein, mano. Bora para dentro. O futuro da nossa temporada começa agora. Porque um tropeço aí na primeira fase da Copa do Brasil já vai deixar a torcida pistola. E a gente já vai começar muito mal, cara. Bem impressionados ali. Bola no Matheus Henrique. Tem espaço. Distribui ela ali no João. João Marcelo acelera a jogada para o Cabuloso. Tem pedindo o Matheus Pereira. Mas olha só, mano. O time está ansioso. O cara me erra um passe desse. Mirasol no ataque. Batida ali em cima. Barreal ganha. Volta no Caio Jorge. Tentou essa bola enfiada para o Matheus Pereira. Vai voltando para o Isaac. Neto Moura inverte a jogada. O Willian tenta de cabeça. Boa. Lucas Romero bota ali no chão com o Vital. Já devolve no Matheus Henrique. Cruzeiro começando a dar alguns traços de entrosamento, né. Os caras passando, ó. O Marlon Xavier dando opção aqui. A gente vai melhorando esse entrosamento. Bola no Matheus Pereira. Lucas Romero. Uh, mano. Vai. Matheus Pereira não, né. Era o Matheus Henrique ali. Matheus Vital. Matheus Henrique para o Vital. Manda essa bola para o Álvaro. Álvaro Barreal com Caio Jorge para dominar ali. Esperou no pé, cara. Tem que ir atrás da bola, mano. Tá maluco. Mirasol dominando para o meio, tentando o lançamento. A gente mostra a superioridade ali na posse de bola, mas tá faltando aquele passezinho maroto. Olha a bola ali do Matheus Pereira. Adiantar essa seta. Vamos jogar um pouco mais à frente. Tá, mano. Tá complicado, hein. Tá complicado. O time não joga bem. A gente não tá tocando certo. Pode ser que agora vai dar bom, hein. Olha o Caio Jorge para o Matheus Pereira. Devolveu no Caio. Barreal pediu. Boa bola para o Vital. Vem bomba. Vanderlei espalma para escanteio. Era o último lance aí do primeiro tempo. Mas o Juizão vai deixar a cobrança de escanteio. E saca só. Agora sim a gente acertou um excelente passe. Deixou o Vital na cara do gol. E quem veio para a cobrança é o Matheus Pereira. Caprichela Matheus. Bola na marca do pênalti. Voltou no William. Vem chumbo grosso. Explodiu na zaga. Matheus Pereira para o William. Dele para o Matheus Henrique. Vamos abrir o jogo. É para o Marlon Xavier. Chega naquela no cruzamento. Cortou para dentro. Está faltando espaço para bater. Volta no Marlon. Vamos mandar ela na área. Mais um escanteio. Esse juiz não deixa cobrar. Matheus Pereira. O William. Bota ela no chão. Aí o Matheus Vital. Ajeitou para o Lucas Romero. Pode dar em gol. Preparou. Mandou o Canudo. Bola para fora. Vamos lá Marlon Xavier. Faz o corte. Ela volta no Neto Moura. A gente tirou errado. Aí o Mirasol tem até espaço. Não conseguiram bater. Vamos, vamos, vamos. Mete o contra-ataque. Olha onde está o nosso lateral. O William se manda. Marcação do Mirasol. Não sabe se marca ou se dá o bote. E bola para o Barreal. Ah, os caras não vieram, né, mano? Ficaram marcando os atacantes ali. Eu poderia ter até arriscado esse chute direto para o gol. E vem o Lucas Romero. Tem opção ali, ó. Matheus Pereira. Chegou para ele. Vai, meu craque. Vai, meu camisa 10. Girou, rolou no Vital. Vem batida de primeira. Buscando o ângulo do Vanderlei. Vai a loucura ali o Fernando Diniz. Por enquanto, sem alteração, mano. Eu estou acreditando em forçar mais esse time para entrosar os caras. Boa bola do Cássio ali, hein? Aí vamos inverter. Matheus Henrique. Dá aquela bola no pé do William. Domina no carinho. Matheus Pereira dando opção. O William já viu. Adiantei demais, cara. Adiantei demais. Léo Gamalho ali para o Beto. Olha só, mano. Se eu não desse esse rapa aí com o Vilalba, ia dar ruim demais. E aí os caras podem bater direto. Vamos comandar o Cássio. No manual. Bola explodindo a barreira. Matheus Henrique marcando. O time já mostra cansaço. E é isso. Todo mundo cansou. Nesse momento é a alteração que a gente vai ter que fazer. O meio campo ali está morto. Matheus Henrique. Vamos sacar ele. Vamos botar o garoto japa. Nada, né, velho? Vou botar o Lucas Silva ali. Eu vou tirar o Matheus. Assim eu boto o japa. E vamos deixar o Lucas como um volante. Meio atacante. Cara, ele não vai dar certo. Eu vou meter o Ramiro. A gente não vendeu o Ramiro. Então vai com o Ramiro. Ali no ataque os caras estão descansados. Vou sacar o Willian. Vamos botar o lateral. Wesley, gasolina. Uh, vai botar uma gasolina no jogo. Matheus Pereira é o melhor do time. Eu não vou sacar ele por enquanto não. E aí tem bola cruzada. Afasta a zaga. Vamos, Caio Jorge. Bota no pé do Barreal. Devolve para o Caio. Tem passagem. Está na moral japa. Olha o moleque. Olha o moleque. Vem comigo o Matheus Pereira. Toma ali bola. Protege e devolve. O japa chega na linha de fundo. É só caprichar no cruzamento. Caio Jorge. Eu já jurava que era gol, mano. Já até arrebentei o meu peito aqui com um tapaço para comemorar. Mais uma do Caio Jorge. Ele é muito bom nessa jogada acrobática. Uma o goleiro fez milagre. E essa passou raspando. Já passamos aí dos 40 minutos, hein? Reta final por enquanto. Vamos para a prorrogação na Copa do Brasil. Aqui a gente joga. O sistema é o verdadeiro. Não tem mais o critério de gols marcados fora, né? É muito maneiro esse patch também por esse detalhe aí. Vai acabar sim. Cão de acréscimo. E o Marcelo? Botou ali no gasolina. Vamos lá, Wesley. Para o Matheus Pereira. Segura o camisa 10. Espera o Wesley passar. Vamos, Wesley. Vamos, Wesley. Para hoje, Wesley. O cara falou que é gasolina. Vou ter que botar nitro nele para correr mais. Matheus Pereira. Boa no japa. No Wesley. Aí a tabela. O triangulação. Maneira do cabuloso. Japa, linha de fundo. Cortou. Voltou. No Matheus Pereira. Caraca, mano. Era para tocar ali do lado. Ele mandou lá atrás. Vamos de prorrogação. Hein, Marlon? Bola para o Lucas Romero. É o cabuloso já na primeira pressão. É início de série, irmão. Calma lá que a gente vai reformular esse time. Vamos ajeitar, rapaziada. E aí caiu pedindo o pênalti. Ah, tu tá tirando, mano. Simulou, né? O VAR analisou o lance ali. Não marcou nada. Então segue o fluxo. Vem bola aí para o Mirasol. Dominando o João Marcelo. Boa. Lucas Romero. Já passou. Boa, mano. Melhor ainda para o Japa. Tem espaço. Pode dar em gol. Acelerei demais. Ninguém marcava, mano. Fui só correndo. Ah, já, já a gente vai mexer, mano. Matheus Pereira realmente não dá para manter ele, mas eu vou segurar porque no pênalti ele pode ser um bom batedor. Eu vou colocar ali o Lautaro Dias para jogar de centroavante. O Álvaro Barreal segue no time. Só mais uma alteração. Já, já, né? A gente já começa aí o segundo tempo da prorroga. E vem o Japa. Olha quem passa. Matheus Pereira. Ele não tem mais fôlego, mas tem muita raça. Carregou ela para a área. Foi puxado ali. Seguiu o lance para o Caio Jorge. Bola mascou na defesa, hein? Vai o Mirasol tentando o ataque. O Cruzeiro dominou o jogo. Dominamos as ações, posse de bola e tudo mais. Falta só mais um, que é o gol, mano. Só o gol. Só o detalhe do gol. Olha o Japa. Soltou ela no Matheus Pereira. Vai matar o Matheus de correr. Ele já não tem mais energia. Wesley, gasolina. É agora. Vamos lá, gasolina. Protege essa. Vai ser o último ataque do jogo. Matheus Pereira para o Ramiro. Pode dar em gol. Dominou. Bateu. Para fora. Vamos para a disputa de pênaltis. E nessa disputa é o seguinte, ó. Eu mantive o Matheus Pereira justamente porque ele é um dos melhores batedores. Mas o nosso time não tem grandes batedores aí no time, né? Vamos para o que der e vier, mas esses aí são os melhores. E bora lá para o combate. Quem começa é o Mirasol. Léo Gamalho na batida. O Vanderlei é o goleiro deles. O Cássio é o nosso. É hora do paredão Cássio, hein? Mostrar o que ele fazia nos tempos de Corinthians. Aí vem Léo Gamalho. Vai que é tua. Vai que é tua, Cássio. Goleiro de um lado. Bola do outro. Experiência do Léo Gamalho. Vamos lá, Matheus Pereira. Canto baixo, velho. Canto baixo é melhor. Solta aquela pancada de canhotinha. Vem Matheus Pereira. Na trave, velho. Na trave. Ah, moleque. Começamos mal, hein? Bora, Cássio. Voa na bola, Cássio. Voa na bola, Cássio. Defendemos. Defendemos. E temos a chance aí do empate com o Barreal. Vou bater de novo nesse canto. Agora um pouco mais para o meio. Vai Barreal na batida. Essa não dava para o Vanderlei. Empatamos, hein? Tamo vivo. Voa nela de novo, capitão. Vem o Beto na bola. Vem o Cássio. Os caras bateram as três, mano. As três naquele canto. Vamos lá, Caio. É centroavante, mano. É goleador. É artilheiraço. De pé na direita. Sem chance. Melhor cobrança até agora na bochecha da rede. Canto baixo. Aí vem o Jorginho. Voa nela, Cássio. Voa nela, Cássio. Danado, mano. Mano, agora bateram no outro canto. Segue à frente o Mirassol. Vamos buscar. Eu estou batendo só buscando canto baixo, mano. Canto baixo é mais difícil para o goleiro. Vem o Marlon Xavier. Ai, moleque. Lá dentro. Mais uma cacetada ali de canhota. Vamos pegar do cabeludo ali, ó. Felipe Valdívia. Ele, o Cássio. Ele e o Cássio. No meio do gol. Caramba, mano. Se perder já era, hein. Responsa aí para o Ramiro. Ele entrou aí no segundo tempo e tem essa responsabilidade de acertar esse alvo. Vamos lá, Ramiro. No canto baixo. Capricha nela. Estamos vivos. Sexto pênalti, mano. Sexto pênalti. Bruno Matias. Ele e o Cássio. Ele e o Cássio. Nossa. Nem se a gente fosse na bola, pegava. Nem se fosse. Agora é zagueiro, irmão. É zagueiro, irmão. Vila Alba. Canto baixo de novo, velho. Canto baixo, zagueirão. Canhotinha nela. Canhotinha nela. Capricha. Para fora. O que é isso? Começamos daquele jeito, hein. Eliminados na Copa do Brasil. Essa série vai ser raiz, irmão. A gente dominou. Posse de bola dominou tudo, mas pecou. Quem não faz, leva. E a gente levou. É isso. É vida que segue. Eliminados aí na Copa do Brasil. Vai começar a série A. A gente tem que chegar no G6 para garantir o primeiro objetivo, que é a vaga para a Libertadores. Se a gente não conseguir, seremos demitidos, porque a gente garantiu isso para a diretoria. Já começamos sobre pressão e eu gosto é assim, mano. Eu gosto é de emoção. Rapaziada, primeiro link na descrição para você adquirir esse super patch para PES 2021 100% atualizado. Lembrando que o patch é para PC. Se você tiver um patch 4 ou patch 5, tem os option files. E nesse link tem o vídeo onde eu mostro o patch, tem o vídeo onde eu mostro o option file. Dá para você ver todos. Inclusive também o vídeo do patch 2013, o vídeo do patch 2017. Todos os jogos. E qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram. Aqui não tem reset. Se prepare que essa série vai ser insana. A gente joga no modo super lenda. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like se curtiu. Comente várias coisas aí de qual cidade você é. E comente eu assistir até o final. Para eu saber se você assistiu realmente até o final. Tamo junto. Comente reforços também. E até a próxima.